Oi, meu nome é Patrick e eu coleciono dinossauros. Essa é a minha coleção e hoje eu vou contar para você um pouco mais sobre o Tiranossauro Rectis da coleção Caminhando com os Dinossauros. Bem-vindo de volta ao meu canal. Você que já tem acompanhado, já conhece a coleção Caminhando com os Dinossauros do vídeo que eu fiz sobre o Iguanodon, embora o vídeo não tenha ficado de uma qualidade muito boa. Eu conto um pouquinho lá sobre a coleção, como eu já disse, ela é uma coleção fabricada pela empresa Toyway por volta de 1999, 2000, para acompanhar a série de documentários Caminhando com os Dinossauros, produzidos pela BBC. Essa série ficou bem famosa como um dos melhores documentários de dinossauros na época e um dos animais retratados no documentário era o Tiranossauro Rex, como era de se esperar, um dos dinossauros, ou o dinossauro mais famoso que existe. E aqui eu tenho a miniatura do Tiranossauro Rex para analisar a pedido de um membro do grupo Eu Coleciono Dinossauros lá no Facebook. A régua de 30 cm, para dar uma ideia do tamanho, você pode ver que ele mede quase 22, quase 23 cm de comprimento. Vou deixar aqui do ladinho. E a latinha de refrigerante aqui dá uma ideia da escala dele. É uma miniatura bem razoável de tamanho, né? Tirar esse outro aqui de trás, você já vai entender por que eu tenho dois. Enfim, então está aí a comparação de tamanho e vamos focar um pouquinho na miniatura. A miniatura, como eu já estava falando para vocês, foi fabricada para a coleção oficial do documentário. Por isso, ele retrata muito fielmente a aparência do animal que a gente vê no documentário. E esse aqui não para direito de pé, por isso que eu deixei ele deitado. Enfim, ele acaba sendo um animal bem característico do documentário, padrão de cor, padrão de... Digamos assim, a modelagem do animal é bem parecida com o documentário. E por ter sido feito para uma coleção de um programa televisivo, ela foi produzida por um certo período de tempo e saiu de produção logo em seguida. Não demorou muito tempo e hoje se tornou uma miniatura um pouco rara. Não é tão rara, tão difícil de achar, mas os preços não são muito baratos. Os preços aí variam de acordo com o estado de conservação, entre 20 libras esterlinas e 50 libras. Às vezes até um pouquinho mais se estiver bem fechadinho na embalagem original, com a embalagem bem conservada. Eu tenho, na verdade, três modelos do tiranossauro. O primeiro que eu comprei, vou mostrar para você rapidinho aqui na coleção. Ele está atrás do dilofossauro aqui, o reflexo está impedindo de ver direito. Mas ele está naquela embalagem azul ali, está escrito Walking with Dinosaurs. Dá para ver ali ele. Então, essa miniatura ali eu comprei com a embalagem e eu acabei pagando um preço mais baixo porque a embalagem estava desbotada. Embora na hora que eu comprei, eu não soubesse que ela estava desbotada. Aí eu acabei comprando outro tiranossauro fora da embalagem porque eu queria poder pegar nele, tirar fotos e tal, sem estragar aquele que estava fechado. E depois eu descobri que havia uma variação de pintura no tiranossauro e eu decidi adquirir essa variação de pintura também. Então, você pode ver que essas duas miniaturas que eu tenho aqui, elas são um pouco diferentes umas das outras. Uma é mais clara, a outra é um pouco mais escura. Essa daqui que está na minha mão é a versão padrão do tiranossauro, aparentemente. Ele é bem escuro. Tem algumas listras mais escuras ainda no dorso, mas não dá para ver direito por causa da... Que aqui o tom está bem forte e a barriga deveria ser mais clara, mas eles pintaram bem forte nas pernas e também na cabeça. Esse tom preto comparado com aquela miniatura ali atrás. E a cauda é bem mais esbranquiçada. Dá para ver bem as listras características do tiranossauro do documentário. A diferença entre esse que está na frente e esse que está atrás se dá simplesmente na pintura, como eu disse. Essa diferença de tonalidade e a variante com sangue na boca. Você pode ver que esse daqui está com a boca toda suja de sangue. Tem uma versão com a boca suja, a mão aqui dele, o dedinho dele está sujo de sangue. E a primeira vez, as primeiras aparições de miniaturas com essas marcas, aqui o focinho está avermelhado também, se for ver, as pessoas, os colecionadores imaginaram que era uma miniatura com defeito de pintura. Ah, o pessoal foi pintar e deixou, sei lá, derramar a tinta vermelha sem querer ali, tinta que eles estavam utilizando para pintar talvez o olho ou a boca, sei lá. Aí o que aconteceu foi que começaram a aparecer várias cópias desse dinossauro com o mesmo padrão. O mesmo padrão na mão, na boca, sempre o mesmo padrão, o mesmo tom de vermelho. Aí que o pessoal foi se tocar que era uma variante com a boca suja de sangue. Se era proposital da fabricação deles fazer uma versão sem o sangue na boca ou não, não sei. Não sei se talvez essas versões que não tem o sangue na boca são realmente as versões defeituosas, mas foram as primeiras que apareceram, né? Eles não tinham a boca suja de sangue e por isso são consideradas uma variação. As duas miniaturas que eu tenho soltas, você pode ver, elas estão meio esfoladas, meio desgastadas, né? E elas... acontece isso justamente porque elas foram utilizadas para brincar. Eu comprei elas usadas, né? E com certeza a criança que comprou andava jogando de um lado para o outro e acaba esfolando sempre nesses pontinhos aqui que são pequenas escaminhas ou, como se fossem, escamas mais protuberantes, né? No corpo do animal, quase que uns pequenos espinhos calombos no corpo do dinossauro. Por isso que tendem a esfolar justamente nesses pequenos pontos, né? O ponto mais em alto relevo, digamos assim, da miniatura é a parte que mais tem contato com o chão e tudo mais. Na miniatura, na barriga dela, está escrito o nome do dinossauro, como em todos os modelos da Toyway, BBC, WW, que significa Walking With, né? E o ano de 2000, que é a produção da miniatura, tiranossauros, feito na China, que é a marca da empresa aqui, Toyway, né? A fabricante do brinquedo, é uma empresa britânica também, assim como o canal DTV que produziu o documentário. Enfim, você pode ver que a miniatura, ela é razoavelmente correta cientificamente, né? Eu não sei se a gente... É bem especulativo essa questão das escamas protuberantes no tiranossauro. Talvez nessa aqui dê pra você ver um pouquinho melhor a textura dele. Olha, tem muitas rugas de pele, né? E tem essas escamas aqui, ó, bem elevadas. Isso aqui, eu não sei se era intencional pra ser escamas ou espinhos mesmo, mas provavelmente é tudo muito especulativo, porque não se tem pele de tiranossauro bem preservada, né? Não pelo menos do dorso. E a gente não tem como questionar a, digamos assim, a cientificidade da cor, porque não se sabe também a cor do dinossauro. Então, uma cor escura como essa é plausível, né? De se imaginar que o tiranossauro pudesse se camuflar bem no meio de uma floresta mais sombreada, né? Talvez, ou contra um fundo mais acinzentado de rochas e tal, pra poder caçar. A anatomia do animal, pelo que eu vejo, é muito próxima do que a gente vê nos esqueletos de tiranossauro os rex. Você pode ver que o braço é curto, não é nem muito curto, nem muito comprido. Talvez ele esteja um meio termo, né? Algumas reconstruções mais recentes mostram um braço ainda mais curto do que esse. E talvez, por isso, ele possa ser considerado aqui nessa miniatura um pouco longo demais. Mas isso aqui já seria, sei lá, exigência... É ser muito exigente e exigir... A questão da anatomia, pessoal. Olhando nas fotos de esqueletos de tiranossauros, paleoarth, você consegue perceber que essa miniatura é bem cientificamente correta, até onde se pode considerar um brinquedo, né? A estrutura do animal é bem moderna, né? Calda elevada, posição bem pípede. Você não vai ver ele arrastando a calda no chão. Embora não haja penas no animal, né? Como eu já falei num outro vídeo, não há evidências nem de pele, nem de penas pro tiranossauro rex. Então, não tem como eu dizer... Ah, ele tá incorreto porque ele não tem penas, né? Ele tá correto de acordo com as evidências que nós temos. Pele, né? A gente sabe que ele tinha que ter pele. Isso é padrão pra qualquer ser vivo, né? Avertebrado aí. Então, eles tinham couro. Se era uma escama mais parecida com a de um réptil, por exemplo, de uma cobra ou de um lagarto, a gente não tem muita certeza. O que se vê em outros dinossauros, deveriam ser escamas meio que fundidas ao couro, né? E meio arredondadas. Então, essas escamas foram representadas na miniatura. Você pode ver na cabeça, muito bem. Aparece bem na cabeça dele. Talvez na miniatura, nessa variação aqui, apareça melhor até. Porque o tom de pintura tá mais claro. Aparece um pouco melhor, né? E no corpo tem algumas poucas escamas, mas a maioria das cesturas são ranhuras, né? Como se fossem riscos, assim, na massa. Foram escondidos pequenos riscos, né? Como você pode ver aqui e aqui, na barriga. Essas riscos maiores aqui seriam pra representar as costelas dele, que o animal devia estar magrão, né? Aparecendo as costelas. Embora ele seja razoavelmente robusto, né? Você pode ver de baixo pra cima. Ele parece bem robusto. Uma coisa legal dessa miniatura é que a cauda não é fininha, né? Eu sempre falo nos meus vídeos que, tiranossauros, foi feita uma pesquisa ressaltando que a cauda dele deveria ser bem grossa na base. E isso é legal que tá correto aqui. Ele tá bem robusto, a base da cauda. Parece que tem um... 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 mas... enfim... meio estranho, né? Eles fizeram essa pequena base na miniatura pra apoiar, pra que ele conseguisse parar em pé, porque você pode ver que mesmo com a base, esse daqui não para em pé, ó. Ele tende a cair pra frente, eu consegui fazer ele parar, porque eu coloquei um pedacinho de massinha aqui de modelar, pra apoiar a base dele, grudar na mesa, né? Aí ele para. Mas, do contrário, ele cai. Então, essa base serve pra ajudar a dar estabilidade, embora não tenha sido muito efetivo em alguns modelos. Então, assim, deu nota de 1 a 10, em questão da anatomia, pelo menos um 9, eu acho, né? O formato do crânio me lembra muito bem um tiranossauro Rex, não aquele tiranossauro do Jurassic Park, né? Que todo mundo tá acostumado a ver, mas um tiranossauro mesmo. Lembra o formato do crânio fóssil, se você observar nas fotos, né? A postura do corpo tá legal, podia ser melhor em questão de detalhes. Não tô dizendo que a nota que eu dei, se refere à qualidade de detalhes, mas a qualidade de cientificidade. Detalhes, ele tá mais pra um 6, 7 aí, porque ele não é tão detalhadinho, mas ele é muito bem esculpido, muito bem detalhado, pra um brinquedo, né? Ainda mais do começo da década de 2000, né? Já faz o quê? Quase 15 anos atrás. Então, dá pra dar um desconto nesse aspecto. Essa miniatura, como eu disse, não tá mais em produção, então, pra você conseguir comprar ela só no eBay, em leilões, né? De brinquedos usados aí. Você acaba encontrando pra vender lá. A questão de detalhes, pessoal, você pode ver que os dentes são esculpidos meio amontoados, assim, né? Eles não são bem separadinhos, mas não deixam de ser bem esculpidos. Então, dá pra dar um... uma disfarçada nesse aspecto de bloco deles, né? Não ficou, assim, uma coisa muito artificial, até, comparado com outras miniaturas que a gente vê por aí. Ah, ele tem a esculpida narina ali, isso é legal, bem esculpida. Soltou o orifício do ouvido, né? Mas isso é muito raro de vir em qualquer miniatura, então, não acaba nem esperando que contenha. A boca é meio simplificada dentro, não tem muitos detalhes. Você pode ver que é só aquele tom meio rosado, tem uma língua lá, mas é muito simples, né? Não tem aquele detalhamento que a gente tá acostumado a ver na safári ou na papo. O corpo é mais liso, né? Um pouco. E, no geral, ele vai ter escamas espaçadas aqui e ali, mas não vai ter muito mais que isso. Sempre essa textura mais lisa, com ranhuras, tem essas dobras de pele, que é legal, né? Dá uma aparência mais de que o animal realmente tem um aspecto orgânico, mais natural. Tem várias protuberâncias aqui, que eu não sei se são projetadas para parecer dobras de pele, como essa daqui, ou veias, né? Mas, enfim, elas dão uma atratividade maior para o dinossauro. É muito, muito, muito parecido com o que a gente vê no documentário. Eu vou colocar a foto para você comparar. Vou colocar a foto em algum lugar aí no vídeo e você pode dar uma olhadinha e ver se ele realmente é parecido ou não com o do documentário, mas eu acho bem parecido a coloração. Um aspecto negativo que todos os colecionadores falam dessa miniatura é que ela tem um aspecto muito estático, né? Parece que eles pegaram um modelo e se basearam num modelo digital para esculpir ele, então ele está parado, né? Não está fazendo nada. Uma pose muito neutra. As duas patas na mesma posição, as duas mãos praticamente na mesma posição, a boca parada não é nem muito aberta, nem fechada, calda reta, não tem, não conta uma história. A miniatura não traz um conceito de que ali o animal está vivo mesmo. Miniaturas, assim, que estão em poses, né? diferenciadas, às vezes dão, né? Dão a você a chance de interpretar um possível hábito do animal, né? Ah, ele estava caçando, estava se defendendo, ele estava, talvez, tentando dormir, qualquer outra coisa, né? Aqui, ele não está fazendo nada. Ele está parado lá em exibição. Parece que ele parece realmente um boneco, né? Então esse aspecto é um pouco fraco nessa miniatura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, clica aí no gostei no YouTube e adiciona aos favoritos o vídeo, também se inscreva no canal para receber as atualizações e visite os links aí da descrição, beleza? Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON